Música Eu acho que prazer, é tudo em você Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Vem pra mim! Carta! Carta! Fala! Carta! 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 É жul! É por você No peito novo de Deus, é desse prazer, é do meu amor Eu não vou embora 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 E aí